Ele é do tipo carfageste, mas é sedutor É mulherengo, sem vergonha, mas me conquistou Soube fazer, pegou na veia, me deixou no chão Agora eu sou apaixonada, louca de paixão Tô nem aí se sou amante ou se sou a mulher Já não me importo com as pessoas, faz o que quiser Evitava, beijo, briga, ódio e prazer O amor da minha vida, eu sei que é você Você me pinza, me machuca, mas você é o quê? E quando você chega, mata a minha cara Você me pinza, me machuca, mas você é o quê? Se o coração me diz que você é o cara Você me pinza, me machuca, mas você é o quê? E quando você chega, mata a minha cara Você me pinza, me machuca, mas você é o quê? Se o coração me diz que você é o cara Ele é do tipo carfageste, mas é sedutor É mulherengo, sem vergonha, mas me conquistou Soube fazer, pegou na veia, me deixou no chão Agora eu sou apaixonada, louca de paixão Tô nem aí se sou amante ou se sou uma mulher Já não me importo com as pessoas, faz o que quiser Entre tápua, beijo, briga, ódio e prazer O amor da minha vida, eu sei que é você Você me pinza, me machuca, mas você é o quê? E quando você chega, mata a minha cara Você me pinza, me machuca, mas você é o quê? Se o coração me diz que você é o cara Você me pisa, me machuca, mas você é o quê? Se quando você chega a matar minha etária Você me pisa, me machuca, mas você é o quê? Se o coração me diz que você é o que era É sobre nós, como um mês Ao vivo! Ele é do tipo cafajeste, mas é sedutor É mulherengo, sem vergonha, mas me conquistou Soube fazer, pegou na veia, me deixou no chão Agora estou apaixonado, louca de paixão Tô nem aí se sou amante ou se sou a mulher Já não me importo com as pessoas, vale o que quiser Evitava beijo, briga, ódio e prazer O amor da minha vida, eu sei que é você Você me pisa, me machuca, mas você é o quê? Se quando você chega a matar minha etária Você me pisa, me machuca, mas você é o quê? Se o coração me diz que você é o cara Você me pisa, me machuca, mas você é o quê? Se quando você chega a matar minha etária Você me pisa, me machuca, mas você é o quê? Se o coração me diz que você é o cara Você me pisa, me machuca, mas fazê o quê? Se quando você chega a matar minha dada Você me pisa, me machuca, mas fazê o quê? Se o cara sempre diz que você é o cara Você me pisa, me machuca, mas fazê o quê? Se quando você chega a matar minha dada Você me pisa, me machuca, mas fazê o quê? Se o cara sempre diz que você é o cara E mata minha cara Sou herói, sou herói